Para a eleição do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, segunda-feira, dia 3 de dezembro. Esse nome é do vereador Antônio Henrique, que já esteve na mesa diretora, já foi secretário municipal, enfim, reúne aí todos os pré-requisitos que o PDT, aqui de forma unida, está lançando o seu nome. E teremos na mesa também, na chapa, para compor a mesa, o primeiro vice-presidente também com unidade, Adair Júnior, vereador Adair Júnior, primeiro vice-presidente, e segundo secretário, vereador ZIFR. Segundo secretário. Essa é uma composição que nós estamos trabalhando, respeitando a proporcionalidade das bancadas aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Bom, estamos à disposição aí para alguma pergunta. Vereador Antônio Henrique, líder do PDT, algum colega vereador que de repente...